prestem atenção no que o Alan de Manaus Alan Oliveira de Manaus vai dizer pra vocês de como é que tá a situação lá em Manaus boa noite Chico sou eu Alan aqui de Manaus tu pediu na live de ontem pra me dar um parecer como é que tava aqui em Manaus eu mandei até os áudios pra ti ontem, só que eu pedi pra tu não enviar porque tava muito emocional e muito complicado pra mim aqui em Manaus tá um questão de oxigênio estão conseguindo fazendo uma tentativa de abastecimento de toda rede estadual e municipal de saúde, tá um pouco complicado ainda eu vi a notícia do transporte do oxigênio da Venezuela pra cá e sinceramente o cara o caminhoneiro que trouxe aquilo ali é um guerreiro porque aquela estrada deve estar uma porcaria nesse exato momento tá chovendo muito pra cá e sinceramente dá um certo receio eu até comentei com uma amiga pelo facebook que esse cara merecia um merecia um prêmio por tá fazendo isso cara, porque o risco que ele tá correndo ali ele corre risco de tombar o caminhão ele corre risco de de ficar preso no barro e ainda tem a celeridade toda a celeridade da situação que ele tá passando pra trazer esse oxigênio pra cá ai ai complicado além disso tem toda a situação aqui com o governo estadual e municipal que está rolando algumas acusações de desvio de vacina o tribunal de contas daqui já solicitou que eles façam enviem as listas de quem já foi vacinado já tem alguns casos notórios de pessoas que não deveriam ter sido vacinadas e foram duas gêmeas e também tá acontecendo no governo municipal que é um então começamos a ver quem tá em que a gente tá começando o governo municipal tá desmanchando assim questão de oxigênio melhorou mas o resto tá um caos ainda pra ter noção o pessoal a a diretora da fundação de vigilância e saúde daqui veio a óbito hoje eu não a conhecia mas eu tenho duas pessoas que conhecem ela e ficaram bem tristes e mais uma coisa voltando pro assunto em Manaus Manaus corre risco de sofrer um um novo endurecimento no sistema de toque de recolher acabar ainda mais cedo tudo ser fechado ainda mais cedo e todo mundo ter que ficar em casa por mais tempo já tá bem complicado agora a gente tem bem restrito e eu eu acho complicado essa questão de estreitar ainda mais porque aí muita gente vai começar a frequentar muito lugar ao mesmo tempo isso daí vai causar coluneração tudo isso tá bem bizarro hoje eu li uma notícia que alguns especialistas os epidemiologistas pediram pra ser enviados observadores externos pra Manaus porque a administração atual não é capaz de trabalhar com total eficácia trabalhar na pandemia com total eficácia sem corrupção você você que é de qualquer parte do país que acha que o que tá acontecendo em Manaus não vai afetar você você tá enganado basta prestar atenção no relato do Alan que é de Manaus e vocês entendem também que a zona franca de Manaus está em Manaus e grande parte da produção das duas maiores a maior parte a produção a fábrica a montadora das binárias das duas maiores montadoras de motos do Brasil essas duas estão em Manaus e isso acaba afetando a sua vida em qualquer parte do Brasil qualquer parte do país afeta a sua vida então é efeito borboleta então se preocupe sim não somente pela questão material de você prejudicar a venda de peças de motos mas também primordialmente pelas pessoas mas eu quero aproveitar esse gancho do comentário do Alan pra dar essa notícia hoje é 22 de janeiro de 2021 e saiu na mídia em todos os veículos a informação de que a fábrica da Honda e da Yamaha elas fechariam no período de 25 de janeiro segunda-feira a 3 de fevereiro isso foi um impacto muito grande do problema que já tinha ambas montadoras já tem atrasos na entrega de suas motos e devido a esses atrasos devido a problemas de produção entrega de insumos as motos ficaram mais caras não somente motos como peças então eu vou aproveitar esse gancho aqui já pra dar notícia eu tô gravando esse vídeo no dia 22 de janeiro de 2021 e esses comunicados que eu vou ler agora são comunicados que foram enviados aos concessionários Honda e Yamaha eles foram enviados no dia 21 de janeiro de 2021 então prestem bastante atenção pra vocês verem aqui o que que isso pode afetar na sua vida que todo esse caos político-social político-administrativo vamos dizer assim político-administrativo que está ocorrendo em Manaus afeta a sua vida presta atenção tá aqui o comunicado que eu recebi de um inscrito meu de algum lugar do Brasil e que alguma concessionária do Brasil mandou pra ele prezado concessionário isso é um comunicado da Ronda da Amazônia tá Ronda Brasil prezado concessionário em virtude dos impactos da concessionária nas cadeias de suprimento que geram indisponibilidade de insumos para a produção e o agravamento da pauta no estado do Amazonas a moto Honda da Amazônia informa a suspensão temporária de sua linha de produção de 25 de janeiro a 25 de fevereiro a retomada está prevista para 4 de fevereiro desde que as condições necessárias sejam atendidas durante esse período os colaboradores de Manaus das áreas administrativas e produtivas entram em férias coletivas permanecendo um contingente mínimo de pessoas para a realização de atividades essenciais a Honda tem contribuído em diversas ações no combate recentemente em caráter emergencial a empresa doou 22 mil máscaras 454 cilindros de oxigênio para o estado do Amazonas a rede de concessionárias de todo o país uniu-se a essa mobilização para ampliar o volume disponibilizando ao sistema de saúde local a Honda reforça que está adotando todas as medidas possíveis para preservar a saúde e segurança de pessoas e minimizar os impactos da população em sua cadeia de valor bem como inconvenientes ao consumidor que pode ser afetado pela indisponibilidade de produtos consulte anexo a seguir para informações preliminares quanto ao processo aos processos após a confirmação da retomada da produção e aí eu vou mostrar para vocês o que é que está aparecendo aqui preste atenção olha só volume de faturamento janeiro faturamento encerrado fevereiro será confirmado até o dia 3 de fevereiro março será confirmado na segunda quinzena de fevereiro e isso tem ambos esses dois tópicos fevereiro esse é o volume de faturamento é para faturar na concessionária preste atenção vou repetir janeiro faturamento encerrado fevereiro será confirmado até o dia 3 de fevereiro e tem um asterisco e março será confirmado na segunda quinzena de fevereiro também com o mesmo asterisco e o que diz o asterisco o que diz o asterisco conforme condições sanitárias em Manaus e retorno da produção informaremos através de comunicado a evolução dessa situação revisão de metas aí logo abaixo revisão de metas de janeiro será prorrogada para abril isso é revisão de metas para os concessionários considerando o período de junho 21 a março de 22 durante o primeiro semestre de 2021 faremos a confirmação dos volumes mês a mês conforme média de vendas e proporcionalidade a gente está falando de ronda né vamos para a Yamaha vamos para a Yamaha a Yamaha enviou um comunicado aos seus concessionários no dia 21 de janeiro de 2021 e diz aqui a Yamaha medidas emergenciais prezados concessionários frente ao recente agravamento do cenário público no Brasil com maior severidade na cidade de Manaus e buscando preservar a saúde dos nossos colaboradores informamos que mesmo com todos os esforços realizados para minimizar os impactos na distribuição de motocicletas teremos uma redução no volume de produção nos meses de janeiro e fevereiro adicionalmente foi decretada no estado do Amazonas a restrição à circulação de pessoas e a realização de atividades não essenciais no período de 19 horas às 6 horas tal restrição impacta diretamente as atividades especialmente no segundo turno segundo turno de produção como consequência teremos uma redução entre 10% e 15% na disponibilidade de motocicletas durante os meses de janeiro e fevereiro de 2021 comunicamos ainda que diante de um momento tão desafiador na região e buscando contribuir para uma recuperação mais rápida desse cenário a Yamaha se juntou ao grupo Juntos pelo Amazonas composto por 15 grandes empresas do Brasil para fazer um aporte de 1,6 milhão no programa Unidos contra o da Fiocruz que visa a imediata construção de uma usina de produção de oxigênio com capacidade para atender até 92 leitos simultaneamente em hospitais públicos do estado do Amazonas contamos com a compreensão de todos continuem se cuidando atenciosamente e aí fala o nome do diretor comercial gerente executivo gerente comercial gerente de peças acessórios e amarra motor da Amazônia limitada diante disso meus queridos diante de tudo isso que eu estou dizendo para vocês e hoje dia 22 de janeiro eu lancei um vídeo comentando que o preço tanto da Lander quanto da XRE seria até o final do ano de 30 mil reais e ontem quarta-feira dia 20 eu lancei um vídeo cravando que o preço da CG Honda CG seria de 20 mil reais até o final do ano e eu digo de acordo com tudo isso que vocês estão vendo esses valores vão se concretizar imaginem que são os meses de janeiro e fevereiro afetados por uma parada férias coletivas nas duas maiores montadoras do Brasil vocês tem noção de quantas mil motos serão deixadas de produção quantas mil motos não serão produzidas nesse período basta vocês buscarem quantas motos são produzidas por dia tanto pela Honda quanto pela Yamaha eu lhe garanto que são pelo menos mil motos por dia pela Honda e pela Yamaha e aí você contabiliza dias úteis que essas montadoras ficarão paradas isso eles estão afirmando de 25 de janeiro a 3 de fevereiro retornando dia 4 se a situação melhorar se a situação melhorar tá então vocês façam a conta você mesmo faz a conta de quantos dias úteis serão perdidos e quantas mil motos dia deixarão de ser fabricadas e de acordo com a ansiedade que o brasileiro tem e a falta de senso financeiro a falta de educação financeira a falta de senso de quanto vale o dinheiro todos os problemas econômicos que estamos vivendo a inflação alta e a grande procura né a grande demanda de motocicletas e principalmente eu não digo nem de pessoas querendo trabalhar mas a grande ansiedade do brasileiro com receio de preços aumentarem e eu vejo isso com uma grande ansiedade tá o brasileiro ele não tem noção financeira ele não tem educação financeira e daí nós estamos hoje com preços inflacionados se nós observarmos países que estão em crise também como os Estados Unidos e outros países inclusive o Japão quando tem qualquer tipo de crise desse tipo o japonês e eu digo sim o japonês porque você está falando do japonês porque é referência pra gente se há um país com uma população que tem consciência financeira é o Japão se o japonês percebe que há uma crise ele guarda o dinheiro ele não gasta ah Chico mas você não pode comparar o transporte público do Japão com o transporte público do Brasil é verdade mas o dinheiro é dinheiro sobrevivência é sobrevivência pagar as contas lá no Japão e aqui no Brasil é a mesma coisa o japonês paga boleto igual ao brasileiro então o brasileiro deveria ter consciência mesmo enfrentando maiores dificuldades de transporte de trabalho péssima remuneração eu sei disso mas pagar boleto todo mundo paga contas todo mundo tem família pra sustentar todo mundo tem sobreviver todo mundo sobrevive então isso é um senso comum né então por que que nós não guardamos o dinheiro no momento de crise por que que nós não pegamos esse dinheiro e aplicamos pra poder render e quando tudo passar quando tudo arrefecer nós pegamos esse dinheiro aplicado que já teve rendimentos pra sim podermos comprar uma motocicleta o brasileiro ele não tem educação financeira e por que que eu tô falando disso educação financeira com toda essa crise que tá acontecendo em Manaus e o fechamento né férias coletivas das montadoras das duas maiores do Brasil é porque tudo isso que vocês estão vendo essas milhares de motos que deixarão de ser fabricadas elas irão inflacionar o mercado porque muita gente está ansiosa muita gente tá comprando moto muita gente tá procurando existe muita demanda pra pouca oferta não tem como as montadoras entregarem essas motos gente não tem eu espero que cada um de vocês que tá assistindo esse vídeo não importa se você tá assistindo no final de 2021 ou no meio de 2021 ou até mesmo em 2022 saiba que hoje dia 22 de janeiro de 2021 afetou a sua vida no futuro e toda essa situação da pandemia e desse caos político administrativo falido de Manaus e do estado do Amazonas afetou a sua vida em qualquer parte do Brasil então sim a merda jogada no ventilador ela pega em todo mundo então presta atenção tenha consciência tenha dó do seu dinheiro dê valor ao seu dinheiro tenha consciência não importa se você precisa comprar uma motocicleta agora veja que não há como a indústria e também não há interesse da indústria de entregar essas motos nesse momento a toque de caixa e eu explico porque eu já expliquei no vídeo de hoje sobre a XRE e a Lander a indústria não tem interesse de aumentar a produção a indústria não terá interesse de aumentar a produção porque não dá lucro dá prejuízo a moto hoje que é vendida a 16 mil reais uma moto 160 cilindradas vendida a 16 mil reais e uma moto de 300 cilindradas vendida a 24 mil reais e a 25 em alguns locais ela não vale esse preço ela não vale tanto que a tabela FIP que todas as seguradoras elas pagam o prêmio quando a pessoa prêmio não mas paga o sinistro quando a pessoa é roubada ou da PT na moto nenhuma tabela FIP está nesse preço a tabela FIP ela não está reajustada ela não foi ajustada para esses valores isso quer dizer e a gente tem que tomar como referência a tabela FIP porque nós que pagamos seguro nós dependemos dessa tabela para podermos receber no caso de fatalidade perdemos a moto ou ela for roubada a gente receber pelo menos o valor justo que essa moto está no mercado a tabela FIP não ajustou exatamente porque esse preço é fugaz é um preço super valorizado é um preço inflacionado é gasoso é volátil ele não existe ele só existe quanto a pessoas desesperadas ansiosas e sem noção de quanto vale o seu dinheiro comprando essas motocicletas então eu peço aqui com toda a humildade que eu não tenho para quando eu falo essas coisas pense não compre moto cara não compre moto superfaturada não compre moto com esses valores absurdos dê valor ao seu dinheiro espere aplique o seu dinheiro guarde o seu dinheiro guarde faça como os japoneses fazem eles guardam dinheiro em crise e aí o que que o mercado faz ele baixa os preços porque ele percebe que há uma retração na economia e sabe quem causa a retração na economia nós a população os clientes os consumidores então a partir do momento que o brasileiro tomar consciência de que tem o poder do consumo na mão ele vai fazer o preço baixar lembrem-se de no meio da pandemia os postos de combustíveis os postos baixaram um real na bomba até mais porque ninguém consumiu e eles precisavam vender assim será com as motocicletas se você pensa diferente reflita e eu falo até pra você que não tem todo o dinheiro à vista mas você vai comprar crédito crédito é caro o crédito está caro de qualquer forma se você for financiar ou entrar no consórcio que por sinal nesse momento é uma furada não faça isso se você tem o mínimo de dinheiro pra dar uma entrada aplique esse dinheiro guarde esse dinheiro não compre agora faça o consumo consciente isso é consumo consciente não é boicote então eu espero que todos vocês tenham consciência de que a indústria não vai mudar essa posição a toque de caixa porque aumentar os turnos aumenta o custo aumentar a produção aumenta custo multiplicar ou triplicar os fornecedores de insumo aumenta custo e eles não vão fazer isso porque eles não querem ter mais custos e prejuízo só pra entregar uma moto que você já tá pagando caro e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.